Bom, nesta semana que antecede o aniversário de Blumenau, o Jornal do Almoço apresentou a série de reportagens Expedição Puma, que valoriza a fauna e a flora do Parque Nacional Serra do Itajaí. O parque é um paraíso de Mata Atlântica entre Blumenau e Indaial, onde moram 621 espécies de animais, 54 infelizmente em extinção. Entre os animais em extinção está o Puma, que dá o nome para a série. A repórter Marina Petri e o cinegrafista Beto Spercote acompanharam uma equipe de pesquisadores que monitoram os felinos para garantir que eles sobrevivam aos caçadores e aproximação com as cidades aqui da região. E hoje, na última reportagem da série, nós vamos conferir qual foi o saldo da expedição. Hoje a Expedição Puma vai descobrir por onde andou Fritz, o segundo felino a receber o colar de monitoramento no Parque Nacional Serra do Itajaí. Cinco dias depois de comemorar a captura do Fritz, é hora de conferir os resultados. É na internet que a coordenadora do projeto Carnívoros, a bióloga Cíntia, confere o sinal de localização do Puma. A antena que está no colar envia dados via satélite para o sistema online. No mapa, podemos perceber que o animal, também chamado de onça parda, andou bastante, até saiu dos limites do parque, que tem 57 mil hectares. Esses dados direcionam as ações de conservação para a espécie. A gente sabendo agora que, no caso, esse indivíduo anda fora do parque, até orienta as ações de fiscalização e de proteção. Isso mostra que são áreas que precisam ser preservadas, que precisam ser fiscalizadas. Nós temos sérios problemas com a caça ainda na região. Então, a gente quer conciliar agora esses resultados com as operações de fiscalização, tanto dos analistas ambientais do parque, como a própria Polícia Ambiental. E este é um dos fatores que torna mais importante ainda a fiscalização da Polícia Militar Ambiental na área do parque e fora dele. O soldado Johnny trabalha há 17 anos na PM Ambiental e é nesta época do ano que o trabalho dele se intensifica. Ano após anos, nós temos essa frequência de ocorrência justamente naquela região do Varno. Geralmente, a gente encontra várias espécies, tanto veado, tatu, cutia, até mesmo capivaras. E também tem justamente as espécies de aves, típicas da nossa região, que também às vezes é encontrado com os caçadores abatidos. Os policiais ambientais acompanharam o projeto Carnívoros durante a expedição e estavam presentes na hora da captura do Fritz. Nós chegamos um pouco depois, mas afirmo que a emoção foi muito grande. Até mesmo eles comentaram, porque eu cheguei lá, visualizei o animal e disse que 17 anos, que eu sempre queria visualizar um bicho desse no habitat e agora eu consegui, né? Realizei um sonho. Então foi muito gratificante. E por mais irônico que pareça, no material que a Cíntia leva para palestras nas escolas sobre a importância de preservar a espécie de carnívoros, há duas fotos do avô dela segurando um puma e uma onça pintada, troféus da caça. E isso é para mostrar que é possível abandonar uma tradição de família quando essa tradição é ruim. É por isso que o projeto também vai às escolas, levando livros, cartazes e fotos valorizando os animais. Principalmente os ameaçados de extinção, como o puma. Nós não fazemos só os trabalhos de obtenção de dados ecológicos, a gente trabalha também em conjunto a sensibilização ambiental das comunidades, isso por meio das palestras nas escolas, por meio de visitas aos proprietários rurais, justamente para conscientizar do melhor manejo que se pode fazer com a criação doméstica para evitar as predações. Existem algumas linhas de pesquisa dentro do projeto. São três as maiores ameaças à onça parda, perda do habitat natural, a caça e o conflito com os animais domésticos daquelas pessoas que moram próximo ao habitat dos felinos. Os pumas regulam as presas e equilibram o ecossistema, por isso é tão importante preservá-los. O projeto Carnívoros espera voltar a campo ainda neste ano, para recapturar o terceiro puma na mina dos pesquisadores, o Max, e trocar o colar do Betão, já que o equipamento atual se soltará automaticamente em janeiro. O colar só fica preso por 52 semanas. Até lá, a gente vai ficar torcendo para que a família de felinos esteja vivendo bem no Parque Nacional da Serra Itajaí. A nossa expedição puma termina por aqui. Eu, o repórter cinematográfico Betis Percott e toda a equipe que viajou com você nesses quatro dias, esperamos que você tenha gostado dessa nossa viagem por uma das áreas mais importantes de Santa Catarina. Esperamos também que esses poucos animais de puma que continuam a salvo sejam preservados. E quem sabe um dia essa espécie não sai da lista de extinção? Até a próxima! Dá um tchauzinho aí, Beto. Dá um tchauzinho aí, Beto.